Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha só, antes de seguir o passo a passo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar um joinha, um comentário lá embaixo, certo? Pois esse passo a passo aí foi feito com muito amor e carinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem, ok? Beijo, fiquem todos com Deus e segue o passo a passo. Pessoal, tudo bem? Vamos pra mais um projeto, vamos fazer mais um vaso. Espero muito que vocês gostem, mas antes disso, olha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para novos vídeos, deixa um joinha e comenta lá embaixo, certo? Então, vamos precisar de uma vasilha quadrada assim, de plástico. A areia que está aqui é areia peneirada, certo? Pra servir pra gente como base, pra gente começar a fazer o nosso vaso, né? Encher de massa. E a areia que está peneirada, pode ser qualquer tipo de areia, certo? Então, vamos pegar aqui esse papelão, ó. Ramo não vamos pegar o papelão e colocar aqui, ó. Tem que sair assim, ó. Bem quadrado, ó. Ok? Eu vou só separar aqui um pouco. Aí aqui, ó, eu tenho uma medida dessa de argamassa, duas de cimento e uma de areia peneirada, certo? Aí aqui eu vou misturar. Misturo tudo. E coloco a água até dar o ponto que eu quero. Então, o ponto é esse aqui, ó. Certo? Aí começamos a despejar aqui em cima. Normal. Então, eu vou ensinar essa de águas, não se atrever. Então, eu vou te dar um pouco, ó. Aqui eu vou te dar um pouco. Aqui eu vou te dar uma coisa, ó. Aqui eu estou. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto